Olá, amigos e amigas! Aqui é o professor Hugo Oliveira, no seu curso de Introdução à Filosofia. E agora iremos à nossa nona aula, chamada Introdução à Filosofia, aula 9, a Filosofia nas Escolas. Muito bem, a filosofia como ciência tem como papel de elevada importância na educação. O termo filosofia, na sua etimologia, nos arremete a esse sentido. Filosofia significa, literalmente, amor ao saber. Partindo desse princípio, afirmamos que a filosofia é um estado de espírito do indivíduo que ama o saber. Logo entendemos que o papel principal da filosofia é levar o homem à reflexão e este levar ao saber. Muito bem, a filosofia, através de argumentos e análises lógicas, avalia sentenças e testa a veracidade das mesmas. Por isto, a educação precisa andar lado a lado com a filosofia, visto que a educação é baseada em princípios culturais, morais e espirituais. Sendo assim, todas as vezes que alguém falar em educação, precisamos analisar qual a filosofia da mesma. Então, como percebemos, educação e filosofia andam sempre lado a lado. A educação é o caminho percorrido pelo homem para adquirir conhecimentos e saberes, bem como conteúdos de grande importância. São valores aceitos e praticados por um grupo social. Em nossa mente, quando se fala de educação, somos arremetidos à escola, é claro. Na escola, é que a educação é passada de forma formal e sistematizada. Mas nem sempre foi assim. E muitas áreas do conhecimento têm a ver com educação. Pois a mesma existe em muitas culturas e ambientes diferentes, onde não existe o contexto escolar. Ou seja, a educação não necessariamente precisa ser ensinada dentro de um ambiente escolar. Em algumas culturas, por exemplo, a educação é passada pelos anciões, ou coisas do gênero. Continuando, a filosofia está ligada à educação como forma de pensamento e saber organizado. Ela visa levar o homem a esclarecer e participar através da reflexão e diálogo da sua realidade. Sendo que essa participação do homem em sua realidade já remete o comportamento educacional adotado pelo meio em que ele vive. A filosofia, então, influencia a educação através das reflexões voltadas para os problemas enfrentados pela educação, de acordo com a sua morada existencial. Muito bem. Dando continuidade, os princípios que reagem à educação são sólidos e coerentes, frutos de uma análise investigativa através de experiências, Dessa forma, o papel da filosofia na educação se configura como um conjunto de regras e princípios que define como deve ser a educação em cada área que se aplica. Podemos, então, dizer que a filosofia é um corpo de conhecimento constituído a partir de um esforço que o ser humano vem fazendo de compreender o seu mundo e dar-lhe um sentido, um significado compreensivo. O corpo de conhecimentos em filosofia significa um conjunto coerente e organizado de entendimentos sobre realidade. Desse modo, a filosofia é um corpo de entendimento que compreende e direciona a existência humana em suas mais variadas dimensões. E, como não poderia deixar de ser, essas dimensões se aplicam também à educação. Pois, como acabamos de ver, a filosofia é um corpo de conhecimento e esse conhecimento necessita ser compartilhado. Necessita, para que tenha um sentido, um significado compreensivo que seja dividido entre os demais membros de uma determinada sociedade para que, assim, então, possa ter um sentido social agregador. Continuando, tendo em vista que a filosofia é um conjunto de entendimento lógico observamos imitamente que ela sempre esteve ligada à educação foi o que dizemos há pouco. Visando, assim, tornar o homem um ser que interage e se preocupa com a realidade em que vive, o que, consequentemente, nos leva a entender a importância da filosofia na educação e refletir sobre os problemas que a educação atual enfrenta. Além de refletir sobre os problemas que a educação atual enfrenta, a filosofia também oferece respostas para esses problemas, meios de como nos organizarmos e como devemos agir a fim de encontrarmos um modo em que a educação possa chegar a mais e mais pessoas. Muitos filósofos contribuíram para a formação da educação que temos hoje. Vemos desde Sócrates, Platão e Aristóviles, aos dias modernos, que a filosofia foi uma forma de educar durante séculos. Alguns consideram Platão, o grande e mais famoso discípulo de Sócrates, como o principiante da teoria educacional, porque ele dava ênfase à dialética, que é o método difundido pelo mesmo como forma de refutar as afirmações e sententas propostas pelas pessoas. A formação na perspectiva de Platão era na formação do homem perante o Estado. Bem, Aristóteles, que foi o discípulo de Platão, pensava diferente. Para ele, a finalidade da educação no ser humano é a sua busca pela felicidade ou pelo bem, que está no grau mais alto do funcionamento da natureza humana, ou seja, na razão que exerce a função de conduzir a conduta humana. Filósofos cristãos também deram sua parcela de contribuição na educação. Temos, por exemplo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Arquino, que aperfeiçoaram as técnicas de Platão e Aristóteles. O primeiro aperfeiçoou a platônica e o segundo a aristotélica. A diferença é que consideravam o lado teológico, admitiam que Deus é o verdadeiro mestre que lhe dava a nossa alma e nos considerava a necessidade de ajuda exterior. Bem, amigos, esses foram os principais pensadores, como vimos Platão, Aristóteles e Aristóteles, que influenciaram desde muito a educação que temos atualmente. Vimos nessa aula a importância da educação e da filosofia, a importância que a filosofia sempre trouxe a modo de educar, tanto social como intelectualmente, falando. Bem, amigos, essa foi a nossa nona aula, a penúltima aula desse curso. Na nossa última aula, na aula de encerramento, veremos um pouco sobre a filosofia no dia a dia, a importância de aplicarmos alguns conhecimentos para que assim adquirimos mais tranquilidade, mais serenidade, mais consciência nos nossos atos e nas relações com nossos semelhantes. Obrigado pela sua atenção. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.